Mano, isso aqui vai demorar. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vamos ver se dá certo fazer isso aqui. Pronto, minha vida está oficialmente completa. Olha, depois eu reclamo que meu PC tá uma merda, eu reclamo que tá bugando, que tá dando ruim. Eu me submeto a jogar esse tipo de coisa, tá ligado? Sem PC virtual, véi. Aí depois eu me foda, eu fico chorando. Perdi o meu HD, perdi minhas fotos de quando eu era um bebê da Parmalat. Virus.exe é o jogo de hoje, galera. Eu acho que vocês já podem ver bem claramente aí que esse jogo vai ser de veras... É, agradecimentos à minha querida Mandica aí por ter recomendado esse jogo também. Muito obrigado. Beijo pra você, minha querida. Se o meu PC fuder, a responsa não é minha. Vocês já sabem quem culpar aqui nos comentários, tá? Gente, Virus.exe. Eu não sei por que que eu vou jogar isso. Lembra quando eu falei no último vídeo lá? Tinha alguns pontos.exe de veras bizarros, que eu nem fazia ideia de que existia? Pois bem, esse é um deles, tá ligado? Bom, eu tô com um pouco de medo de começar isso aqui. Eu espero que venha coisa boa. Vamos começar então aqui, galera. Virus.exe, eu tenho certeza que isso vai dar muito bom. Tá legal, gente. Tá num simulador. Virou o quê? Um Windows 7666.exe nessa bagaça, véi? O que é isso aqui? Tá, lixeira. Temos aqui um iniciar, tudo bugado. 29 do 10 de 2019, que é a hora que eu... Tá a hora certinho que eu tô jogando esse jogo. E tá o dia certinho que eu tô jogando esse jogo. Eu acabei de perceber isso aqui. Eu vou embora. Tchau, falou. Não quero mais jogar. Tchau. Já avisei já, véi. Esse vídeo vai ser corrompido pelo vírus, tá ligado? Vamos clicar aqui, véi. Ah, nem fodendo, cara. Lenovo? Isso aqui é do... Não, isso aqui é do jogo. Ah, tá. Isso aqui é do... Que susto do caralho. Olha, eu já pensei. Vai, Lenovo? Desde quando eu tenho a porra de um Lenovo, um Tinkpad, desktop, vírus? Tá, beleza. Isso aqui é fake, tá? Você me pergunta, ó. Não dá nem pra você tirar a caixinha. Então foda-se. Run, corra. Instalando vírus. Boa! Bora instalar esse vírus bonito no... Obrigado por instalar o vírus. Tem de... Mileia. Tem vários Mileias aqui. Virou Luna Game agora. Eu te mato, eu te mato, eu te mato, eu te mato. Eu te mato, eu te mato, eu te mato, eu te mato. Eu te mato, eu te mato, eu te mato. Dá pra arrastar na... Ah, dá pra arrastar na lixeira. Deve ter um aqui que tá, sei lá, falando um código binário do satanás ou deve tá falando o segredo da vida. Tem um que tá meio torto aqui, isso aqui. Tá foda-se. Vamos jogar tudo na lixeira porque... Virou Luna Game o bagulho. Vai fazer um monte de bloco de nota pra fuder com o meu PC e deixar com... Mano, isso aqui vai demorar. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vamos ver se dá certo fazer isso aqui. Pronto, minha vida está oficialmente completa. Gente, pra quem não viu, isso não é nada demais, tá? Isso aí é a Torre Eiffel, tá? E eu fiz brincadeira com a Torre... É, a Torre Eiffel, ó. Vocês estão vendo a coisa? É, a Torre Eiffel, véi. Eu tô vendo... Eu juro pra vocês, provavelmente vocês não estão vendo. Vou até pedir pro editor clarear um pouco. Mas eu tô vendo um quadrado vermelho no fundo desse bagulho preto aqui. Dá pra selecionar? Não dá pra selecionar tudo. Tem que ser um por um. Ai! Deu merda! Deu bosta! Deu lixo! I-A-T-W-1.001 É uma parte de algum arquivo do Wynhart. Atendi! Sobreviva ao antivírus. Que porra é essa, véi? Ah, tem... Você tem que sobreviver ao antivírus? É, vira o avast.exe agora. Meu Deus do céu. Tem que sobreviver por alguns segundos. Isso aqui tá... Isso aqui é meio tretinha, véi. Esse seria o antivírus mais divertido de todo mundo, tá ligado? Alguém deveria fazer um antivírus assim, véi. Você acha um vírus no PC, você só consegue matar o vírus se você ganhar dele nesse joguinho aí, mano. Eu não sei nem o que eu tô falando, mas eu só sei que eu tô com medo de... Morri perto do final! Ah, aquele vírus já bugou o antivírus. Tá pra cima e pra baixo. Tá na vertical já. 3, 2, quase perdi. Ai, meu dedo, caralho. 0. Pronto, ganhamos. Ganhamos. Infectamos o PC com o vírus. Ah, tem uma nota leme aqui. Caralho, agora que eu vi. Não deu pra ler muito bem. Tá, qual é o meme? Eu acho que era isso. Jogo muito bom. Eu não vou deixar vocês com esse jogo salgado na boca. Eu vou jogar um outro jogo aqui. E sim, vai ter um bônus. Não tá nem no título. Vai ser surpreso. Na moral, esse vírus.exe aqui foi... Foi tipo nível gamble.exe, tá ligado? Pelo menos não fodeu o meu PC, então eu já tô feliz com isso. O que que é isso? Vocês gostam da TV jogando jogo bosta, né? Vocês gostam do dos trap, né, velho? Tô ligado que vocês gostam. Então, vamos jogar um outro jogo bosta, então. Provavelmente essa é a ideia mais bizarra pra um jogo que eu já vi na minha vida, tá ligado? Recaptcha.exe. Você sabe o que é um recaptcha? Quando você tá entrando em algum site, fazendo algum login, alguma coisa do tipo, ele pede pra você assinar lá uma caixinha. Depois que você assinala a caixinha, ele fala, selecione os quadrados cujo, sei lá, aparece um pinto na imagem, tá ligado? Você seleciona todas que aparece o pinto. Aí depois ele fica repetindo, porque você sempre erra e esquece um. Isso é um recaptcha. E fizeram um ponto exe disso. Eu não tô brincando. Cuidado, contém sangue, jump sacre. Já saí, já quitei. Você não sabe nem se fazer jump. Você quer? Não, pode começar logo. Arregou. Jump sacre, velho. É um saco que pula, velho. E mais. Por favor, não continue se você está assustado. Eu vou falar pela primeira vez que eu não vou sair daqui porque eu não tô assustado. Obrigado por baixar e recaptcha.exe. Continue. Isso aqui tá me dando um pouco de enjôo. Eu vou gorfar no meu PC. Vou gorfar no recaptcha, tá ligado? É isso aí. Esse é o recaptcha, tá ligado? Eu não sou um robô. Olha lá, é exatamente o que eu falei. Seleciono todas as imagens com a frente de uma loja, tá? Vamos infectar meu PC mais ainda aqui. Cadê? Tá, isso aqui é a frente de uma loja. Seleciono todas as imagens com a laranja. Isso aqui é uma laranja. Ah, legal. Não dá nem pra você errar no bagulho. Então, foda-se. Clica em tudo, velho. Clica em tudo. Tem uma petiça de prestígio aqui. Tem um omelete de formagem. Tem uma tapioca em formato de coração. Eu gostei dessa tapioca em formato de coração. Tá bonita, velho. Uns cafezinhos, um cachorro quente bem saudável aqui, cheio de batata. Sei lá que porra é essa. Caralho. Meu Deus do céu. Que merda de imagem é essa, velho? Meu Cristo. Puta, que pariu, velho. Sai na minha tela. Ah, então eu imagino que eu tenho que escolher aquela parada rápida. Então vamos tentar escolher na velocidade da luz, tá ligado? Eu vou sair clicando em tudo que nem um imbecil, tá ligado? Seleciono tudo... Ih, tudo errado. Tá tudo errado, não. Tá tudo... Eu não sei o que eu preferia ter feito. Se eu preferia ter ficado com o gosto amargo do vírus.exe ou do gosto amargo dessa carinha bonita olhando pra minha cara até agora. Ah, ainda bem que eu joguei esses dois em um vídeo só. Pelo menos deu pra fazer uma maratona de bosta. Igual aquele Big Xungos Horror Games lá, tá ligado? Aqueles jogos maravilhosos que nem jogo é, velho. Adorei isso aqui, valeu a pena. Mandiga, muito obrigado pelas minhas recomendações. Melhores jogos do planeta, adorei! Ado... Quase derrubei minha água aqui, tá? Eu não tenho o que comentar, velho. Eu sei que tá calor. Tá calor pra caralho. É a primeira vez que o jogo me deixa simplesmente em estado de choque. E não pelos motivos que eu queria, tá ligado? Pelo menos eu não tomei multa hoje. Recapcha.exe e Virus.exe. Melhores jogos que você vai jogar na sua vida. Baixa que é sucesso. Enfim, gente. Esses foram Virus.exe e Recapcha.exe. Por mim, pode ser tudo um só, tá ligado? Tudo Virus.exe. É lixo.exe. Enfim, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Aqui embaixo. Eu não vou nem perguntar se vocês gostaram do jogo. Se não, é deslike garantido. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like aqui embaixo. Se vocês querem ver mais coisas aqui do canal, se inscrevam. A gente traz tudo mais um pouco sobre coisas de mais qualidade do que isso aqui, obviamente. Sabe o que é mais legal? Esse sorriso aqui ainda tá olhando pra minha cara, velho. Pior que eu tô ficando com um pouco de medo olhando pra essa porra sem som, tá ligado? Enfim, galera. Então é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Então, falou. Até o próximo vídeo. Um beijo. É nóis. E tchau. 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 Tchau.